Salve rapaziada, cê é louco mano? Se liga, compra de hoje, mais lucro detalhado. Compramos pouca coisa né, até porque não vendeu tanto ontem, porém foi bem melhor aí do que os dias anteriores. Foi bem bacana, saiu algumas caixas de cerveja né, e aí aqui assim mano, funciona assim, vendeu a gente vai lá e compra, tá ligado? Teve gasto também hoje, porque eu peguei essa cola, deixa eu ver até quanto eu gastei aqui. Lembrando que eu tô guardando também essas notas, pra poder somar lucro aí né, R$16,79 de sacolas tá? Comprei sacola pra colocar a caixa de cerveja com 12, reforçada certo? E também comprei essa sacolinha aqui ó, pra colocar os carvãozinho do narguilha, fazer os kitzinhos né? Então é isso aí, pegamos lá, se liguei, fiz compra na Estilos e também no Max Atacadista. No Max eu peguei uma caixa de corote, o Red Gold e, deixa eu ver, e duas barras de chocolate, dessas aqui ó. Peguei duas barras dessas, tava na promoção, não vai que vai né mano, se liga. Aí na Estilos eu peguei uma vodka e um vinho, peguei esse vinho aqui, DJ Henrique de Ferraz, pá, porque eu comprei um, saiu, eu consigo vender ele barato né. E eu tenho um lucro bem bacana nele, e também peguei uma Nikita, até porque tem bastante, se liga aí, tem bastante bebida quente aqui, então não vou ficar gastando dinheiro com isso agora, vou esperar sair né, daí eu vou repondo conforme for vendendo, certo? Então se liga aí, é, paguei R$4,39 no vinho, vendo a R$9,00 e paguei, precie o normal da Nikita né, R$5,99 vendo a R$11,00. Então dá R$5,00 de lucro, aqui deu R$9,62, beleza? Deixa eu pegar outra nota aqui, se liga aí, peguei 5 caixas de Brahma, R$30,60 de lucro em cima tá, eu pago R$1,99 vendo a R$2,50, Budweiser 6, essa daqui ó, pago R$3,00 e R$3,50 vendo a R$4,50, R$8,70 de lucro sobre as 6 unidades. Burguesa, peguei uma caixa, 12 unidades, R$1,89 vendo a R$2,50, R$7,32 de lucro, certo? Coca-Cola 2 litros subiu, tava R$5,59, tá R$5,65 agora mano, cê é louco, se liga aí, duas caixas, 12 unidades, R$16,8 lucro sobre essas unidades aí né, sobre essas 12 unidades e dois fardos, pô, enrolei tudo aqui, enfim, peguei corote de limão e corote de pêssego, tá R$2,40, venda R$3,50, ganho R$1,10 né? Vai dar R$13,20 de lucro cada caixa, beleza? Kaiser, 12 unidades, uma caixa, R$1,67, venda R$2,20, R$6,36 na caixa eu vou ganhar aqui. Proibida, peguei três caixas, 36 unidades, R$1,49, tá na promoção lá, então vai dar R$18,36 de lucro, beleza? Lembrando pessoal, que eu sempre faço um precinho melhor, que é a concorrência né, os mais próximos aqui, porque eu não pago aluguel, entendeu? Então isso é mais interessante né, porque vamos supor que eu pagaria R$500 de aluguel dessa garagem aqui, R$400 que seja, eu consigo diluir isso aí, tudo em desconto para os meus clientes. Então isso é bacana né, vamos focar aqui meu filho, tá com preguiça trabalhar hoje né, sabadão, pá, mas você tá com bateria, tá com memória, então sem preguiça hein fio. Ó, peguei Coca-Cola né, isso é bacana porque eu pago R$1,89 nela, passou um carro de som ali muito louco. Então peguei Coca-Cola lata, não sei se eu falei aqui no vídeo, R$16,08, não, R$7,32 de lucro na Coca-Lata né, é isso. Aqui ó, R$1,89 na Coca-Lata, venda R$2,50, então sai bastante, corote sai demais né, então é isso aí. Eu tô pensando em pegar todas as notas do dia 20 pra cá né, até o dia 31 e fazer o lucro do mês. Depois eu pegar de hoje, tá, dessa nota aqui ó, que é 1º de fevereiro e fazer o fechamento no dia 28 desse mês. O que vocês acham? Acho que vai ser interessante né, então eu vou postar esse vídeo aqui, daí vocês comentam aí, tá, é, me digam aí o que vocês acham sobre isso. Já fazer o fechamento do dia 20 pra cá e daí a gente alinha do dia 1º ao dia 30, como esse mês só tem dia 28, né, 28 dias, a gente fecha do dia 1º ao dia 28, a gente vai vendo o lucro que tá dando aí, tá, aí a gente faz os descontos também, desconta a luz, né, desconta, desconta as sacolas que a gente compra, a despesa, gasolina, essas coisas, a gente chega num valor final aí, tá, e vocês, né, porque eu sei que tão curiosos, meu Deus do céu, pra saber o rendimento. Bom, eu vou fazer isso aí então, né, vou esperar vocês comentarem aí também e daí eu faço esse vídeo mais tarde, pá, conforme for, beleza? Dê o joinha, se inscreva se não for inscrito, já sabe né, meu WhatsApp tá aqui na descrição, se quiser trocar uma ideia pode mandar mensagem aí, é, você vai abrir o seu negócio também, você precisa aceitar cartão, né, todos os cartões aí no seu estabelecimento, então já sabe né, link na descrição, você compra uma quineta sem aluguel, pelo metade do preço e várias outras vantagens aí, sem falar no suporte que a gente dá aí, qualquer dúvida que tiver, a gente tira, beleza? Precisar de abrir um MEI também, a gente abre na hora pra você, tá, mediante uma taxinha aí de serviço, simbólica, só pra você já abrir o seu negócio e deixar formalizado 100% aí, tranquilo? Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, mano, selou! Se liga! Deixa eu abrir aqui. Olha só, deu uma desabafada, hein, deu uma desabafada, acho que eu vim de umas 6 caixas de cerveja ontem, foi bacana, daí eu fiz mais reposição aqui, já vou colocar Abramo pra gelar, vou colocar Coca-Cola, Kaiser também, vou colocar Budweiser que não tem mais, acabou ontem, ó, se liga! Deixa eu focar aqui, né, reflexo ali não vai dar, mano! Então Skol eu tenho, não comprei Skol, os Corot saiu bastante, lembra que ontem tinha uma caixa e meia? Então, se liga aí, comprei mais uma caixa, então é isso, vou colocar proibida pra gelar também, porque eu tenho pouca gelada aqui, eu coloco lá dentro, né, no freezer, daí eu dou uma turbinada lá, é duas horinhas, tá trincando, daí eu repasso pra cá. Também aqui tá cheio, né, aqui eu coloquei em pé, ó, por isso que, né, tá dando uma sensação de cheio aqui, mas aqui tava lotado de caixa também, um em cima da outra, como tá aqui, ó. Daí eu coloquei em pé as Skol, beleza? Então é isso aí, mais tarde tem mais vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí pra gente, isso ajuda muito ao canal, né, ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo tá sendo interessante pra vocês, beleza? Então eu vou organizar a compra aqui, mano, depois eu faço mais um videozão aí, bem top, do jeito que vocês gostam. Fechou então? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. E eu continuo falando, né, toda hora finalizando, pá, e tá aí, não desliga o bagulho, cê é louco, hein, acho que vocês têm todo o tempo do mundo ficar assistindo o vídeo, né? É nóis, fui!